Simbora galera! Foi da barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor, foi no gordinho do amor Foi só prova do meu corpinho que a safadinha ainda é dor No gordinho do amor, foi no gordinho Foi da barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor, foi no gordinho do amor Foi só prova do meu corpinho que a safadinha ainda é dor No gordinho do amor, foi no gordinho do amor Se liga, galera A Luísa e o Neto chegando na área, hein? Em breve Se bora Pra todos os gordinhos, hein? Usa tamanho, se zé e fiz indo 46 Mas ela quis outra vez, olha que ela quis outra vez Inimigo da balança, nunca fui à academia Mas ela quer todo dia, mas ela quer todo dia Altamente cheiroso, exageroso e gostoso Minha pegada é sem defeito Olha pra que tem corpo malhado se eu tenho tempero Foi da barriguinha de cerveja que ela se apaixonou Num gordinho do amor, foi num gordinho do amor Foi só prova do meu corpinho que essa fadinha ainda é dor Num gordinho do amor, foi num gordinho Foi da barriguinha de cerveja que ela se apaixonou Num gordinho do amor, foi num gordinho do amor Foi só prova do meu corpinho que essa fadinha ainda é dor No gordinho do amor, oi no gordinho do amor Valeu galera, até a próxima!